E aí galera, começando mais uma pescaria aqui, na verdade é a mesma só que parte 2 aqui para vocês no YouTube, mas o mesmo dia de pescaria. No vídeo da semana passada eu apresentei algumas das iscas de meia água da Luz Mino, da Luz Fish, e hoje eu vou continuar apresentando alguns dos modelos, um deles é a Luz Mino, que eu estava pescando com ela aqui, e vou tentar apresentar para vocês também as iscas de superfície, vamos ver se de tarde o peixe encosta, bate na isca de superfície. Espero que vocês gostem aí, um spoiler aqui para vocês, olha essa aqui, a Calis Luz. Olha que boniteza essa isca, e olha essa aqui ó, a M Luz 95, olha essa cor. Show demais, hein? Quem tiver interesse em encomendar essas isquinhas, chame, chamar no WhatsApp aí, que ajeito para vocês, beleza? Bora pescar, tô pesco. Tem mais um aqui ó, pegou. Aí ó, falei que tinha mais um, casalzinho ó. Galera, é imprescindível essa época a preservação desses peixinhos ó, peguei os dois aqui, peixinho pequeno ó. Já acasalando, olha aqui ó. Mostra para vocês, olha o tamanhozinho do peixe ó, olha o tamanho desse macho, acasalando. De novo, na isquinha Luz e Mino, solta ela aqui que tá no jeito. Olha o tamanhozinho desse peixe ó. Bem pequeno, já acasalando. Significa que o peixe tá tendo pressão de pesca demais, e ele tá tendo que começar a criar muito cedo. Então, um ponto importante aí ó, pesca esportiva, senão a represa perde a genética dos peixes grandes. Beleza? Tchau, tchau. Galera, acho que bateu um peixe. Peguei, bateu mesmo. Oh, que cena maravilhosa. Escapou. Cê tá doido. Que doideira, véi. Que doideira, cara. Que pina que escapou. Vamos pra mais. A isquinha ó. He, he, he. He, he. O que é isso? Ah, garoto A escona na boca dele, olha Eita Aqui galera, lugarzinho um pouquinho mais fundo Botei uma esquinha sinking Um pouquinho maior Pra deixar ela descer Escapa não, sou pesco Echiu Olha aí Que lindo A esquinha aí, ó Deep lose Show de bola Deep lose Amarelão, lindo Vai pra vida, vai Cuidado com suas crias Nossa Que trairona, velho Vocês viram isso, galera? Que trairona Vá Peguei. Escapou. Escapou. Ferrou muito no raso da minha água. É ruim demais quando acontece isso. Vamos ver se tem mais um. Que fricam. Que fricam. ? O que é o doceio? que tucunão quarta pescaria pessoal segunda etapa agora tivemos dois peixinhos embarcados e três perdidos, dois tucunaré e uma traíra boa, mas faz parte, o importante é que a pescaria foi boa, teve bastante ação, além dos peixes que bateram, cheguei a ver alguns outros mas que não interessaram na isca, às vezes passando às vezes caduindo batendo mas se eu julgava a isca como se diz, não interessava então até a próxima e eu vou colocar mais um take aqui mostrando direitinho para vocês as iscas da Blues Fishing quem quiser adquirir, é só entrar em contato comigo beleza? Deixe seu like aí, se inscreva no canal manda os vídeos aí para a turma brigadão, tô pesco, bora pescar valeu aí pessoal, para mostrar para vocês direitinho as iscas vamos começar aqui pela primeira de superfície olha que corzinha show de bola essa isca rata linda essa daqui é a Calis Luz 85 tem ela desse tamanho tem ela 65 tem ela do tamanho um pouquinho maior também depois é a M Luz 95 essa cor aqui é top, transparente cabeça branca olha que show também com a rata linda bacana garateias todas reforçadas essa daqui foi o último peixe embarcado foi com ela, a Deep Luz ela é sinking você pode jogar pode deixar descer um pouco ela vai descer um pouquinho mais essa daqui de fundo é a Luz 1978 Long a barbeluda ela afunda pra caramba essa isca e também é sinking as meia-águas que foram as que mais tiveram ação uma delas é a FID Luz 80 tem ela no tamanho menor também para quem quiser adquirir e por último aqui começou o dia e a Luz em 1967 isquinha nada demais olha esse detalhezinho alaranjado aqui na cor dela que show beleza então se você quiser adquirir é só entrar em contato e aí não é só entrar em contato não é só entrar em contato não é só entrar em contato